Música O que que eu fiz? Eu fiz aquela casinha medíocre Um esconderijo Hoje o foco vai ser o que? Arrumar mantimentos Mantimentos para nós Então será muito útil nós usarmos mantimentos Então vamos caçá-lo Vamos caçar tudo que for de comestível Eu já fiz ali alguns Vamos dizer assim Um assado do capeta Né? Do aerobrine Então vamos caçar Comida O que que eu vou fazer hoje? Eu vou tentar fazer um Cucanuts O que são Cucanuts? Alguém sabe o que são Cucanuts? Eu há de saber que ninguém irá responder Então vamos, não agora exatamente Na hora da gravação Vocês podem responder Na Esquecendo o vídeo Isso mesmo, aqui tem um Cucanuts O que faremos com ele? Vamos pegar a madeira Vou precisar dessa madeira aqui Cucanuts Cucanuts Beleza, a gente tem Cucanuts para caçamba já Nem precisa mais O que que vai acontecer agora? Eu vou chegar ali E vou plantar Cucanuts na parede Hã? Como assim na parede? Tá ficando doido Pedro? Não, não tô ficando doido Pedro Então O que que eu vou fazer? Vou plantar Cucanuts Na parede, exatamente Isso aí que vocês estão ouvindo Eu fiz aqui, assim ó Olha como é Muito interessante, não é? Então galera, assim que você planta Cucanuts Ok? Depois que eles nascerem aqui ó Já tá pra fazer Biscoito Então nós teremos aqui o Cucanuts infinito Que quando eles nascem aqui Eles doplam Dropam o dobro Eu só vim aqui de novo Plantar Você tem que usar a madeira da selva E... Pegar as sementes e plantar aqui Assim você vai ter Cucanuts infinito E Biscoito infinito Porque Biscoito é sinistro Ok A primeira parte do nosso mantimento já está pronto Vamos caçar o que agora? Carne Vamos caçar carne Deixa eu guardar os palhos aqui que eu não vou usar Não vou usar siqueira Não vou usar osso Nem planta Nem madeira Nem escada Pedra também não Esse aqui Nem areia Ok Pode ficar ali Ouro não Vou pegar embora Flecha Beleza Ok Eita Eu dou um lagzinho maneiro Mas enfim Vamos lá caçar comida Caçar um toicinho Lembrando que estou no modo aerobrine O aerobrine é o cara que te futuca Com madeira Logo eu dropei isso aqui O pessoal Enfim O aerobrine é o cara que contou o capeta com vara corta Sem Sem Se ferrar Estou com fome Vocês podem ter visto Mas está de boa Não morrerei porque eu não morro Porque eu sou imorrível Só que não Nós temos aqui Deu uma travada mas está de boa Ó Ó Tem carne podre aqui Não sei porque tem carne podre aqui não Ó Tem mais coco noite ali mas o coco noite não importa agora O que importa é achar comida Normalmente aqui só tem Só que não Aqui pode ter Porco Porquim Eu não me recordo se eu fiz o Keep Inventory Eu vou fazer só de garantia É Barra Game Role Opa Game Role Keep Inventory True Nenhuma regra do jogo chama Chamada Keep Eu errei a parada? Game Ah tá Eu botei o K maiúsculo Não é para colocar aqui o K maiúsculo retardado Ai Agora sim Galinha Galinha Ela dropa Galinha Tá bom galera Se a gente matar a galinha queimada Já dera para a carne cozida Mas como tomar para queimar ela Eu sou retardado Sim sei Deixei a porcaria de isqueiro lá atrás Galinha não fuja de mim Vem cá Você tá ficando de noite? E o capeta pode vir aqui em forma de galinha Literalmente Sério Com certeza Ok Galinha não fuja de mim Gui de mim e sua carne Galera um minutinho que eu vou ver porque que tá dando esse lag e já volto Ok galera eu voltei Eu estava com o vídeo recém renderizado ali Por isso que tava dando esse lag Ok mas tá de boa agora Vamos continuar matando essas galinhas Já tô com sete de carnes e galinhas Eu tô quase voltando Tá ficando de noite Tá ficando perigoso Já tem um zumbi ali Bota mais uma galinha Vou tentar caçar agora porco O que é aquilo? Achou uma ovelha Onde tem ovelha tem... Tem um porco provavelmente Love Alguma coisa me bate em mim Ok Zumbar aqui Filho do capeta Que susto Ah meu coração mano Caraca Filho do... Sai daqui Caraca que... Mano que... Nossa senhora Morri Caraca... Caraca... Ai véi... Isso foi desnecessário Serinho Caraca... Cacirola Piparolas Isso me mataste Isso lhe assusto Vou levar aqui um... Caraca no coração mano Serinho véi Parece que eu tive um treco Ai véi Dor Cadê minha... Nossa já tá aqui... Ah vou ter que fazer uma... Fazer um bagulhete aqui rapidinho Caramba Filho do capiroto véi Vou fazer duas logo de ferro Fica tranquilo De boa na lagoa Nós vamos ficar De boa na lagoa Parei cantar Parei cantar Ok Ok... Não vou... Deixa eu levar o vinho que tem aqui dentro Hummm... Hummm... Vou levar o isqueiro Se achar alguma coisa assim já queima lá mesmo Hummm... Beleza... Vou levar um galinho que já tiver pronta Levar 5 Tá boa... Partiu... Enfrenta o... Herobrine maldição Er... De novo... Eu vou deixar um cara na descrição de mim Boa... Tá bom... Ou vou deixar uma modifying O que é isso? 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 Sai, sai, sai... Para mano... Sério... De novo velho... Caraca velho... Por que esse jogo dá medo? Ta louco velho... Erobrine de novo velho Ai caralho Sai daqui galinha Galinha não Aranha Ta brotando aranha Do inferno Caraca Erobrine maldito Vem cá Ele aparece mais na terra Porra Ta bom galera Parei de brincar Vou fazer aqui de novo com certinho Caraca Deixa eu tirar esse waypoint daqui De death Posso tirar isso, isso, isso Ok Tinha aquela vaquinha ali né Ele ta fazendo o que mesmo, caçando com medo Ok, vamos guardar os mantimentos E vamos explorar um pouquinho e ver o que sucede Tem um bagulho bem ali em cima Caraca Caraca Morre Caraca, esse bichinho ta me acertando Nossa vida, ta ficando alucinado aqui Olha Ai caraca Ai caraca Sua anta Sua anta Meu Sai 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 Ai caramba Vaza 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 Aqui tá cheio de dunas de areia, velho Isso que é mais engraçado ainda, velho Que é mais Tenebrox Ai, caraca, aí Caramba, 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 caramba Caraca, velho Que isso, jovem Caraca, olha o tanto de escravo, velho Vale seu joinha, vale seu favorito Vamos que vamos Que aqui tá legal Pra baralho Tá irado, aqui tá gostando Deixa seus comentários aí Exploda Explodir onde Exploda Caraca Beleza, galera Aqui foi muito desnecessário ter focado os capetinhos dele Passar de boa Vamos ver até onde nós vamos conseguir aguentar com esta aventura aeroplástica Né Tem uma lilava Tem um zumba aqui Zumba away Cabe, tem uma horda de esqueleto ali, velho Não tá entendendo Sai de boa Caramba, velho Caramba Corre, 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 corre Tem uma vaca ali Possível do capeta Não se deba Perce provincial Mas Nossa Ele tá no modo raio Também Que aqui nós somos De Brocks Malagrocks Ai Tu morri Velho Tem muito, muito, muito Bicho Tem muito Bicho Está quase ficando de dia E eles vão todos Queimar em fogo Da Do sol Ah Muleque oder Para inferno Só que não Ok Acho que já pode ser uma Uma arena Caraca, eu vou morrer Esses zumbis estão me retirando Deixa eu dormir aqui logo rapidinho Dormindo aqui Então galera Esse vídeo está ficando gigantesco Eu vou pará-lo Assim que a linha de missão vem daqui Só que ele embrota aqui Esse monte Aí você está morrendo Ok Continua a nossa aventura Tá ali ó Eu vou matar ele Vem cá Enderman Vem Vem Após de mim não Enderman Maldito Galera, estou sentindo que aqui deve ter alguma Como se diz alguma Ó, a vaca do capeta aqui Se eu fiz isso Eu me ferrei Eu sei que ele acha de escravos Escravos ainda Escravos de jo É um Caralho Eu já o caralho Isso é de aerobrine Beleza Aqui não tem nada Acho que o aerobrine parece mais de noite Obviamente né Parece mais Ou seja Não quer dizer que na aparência de um dia Estão usando aqui uma aventura, posso prosseguir? Mistura de biomas florestais com... Olha onde tem uma ovelha, velho. Marronha, velho. Seu... Espírito de maldito de leiro brainy. Estas me obrigam. Estou a ficar com muito medo, mas eu vou conseguir superar. Achei! 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 Vem cá, vem cá. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Pô, não tem um osso aqui comigo. Tem? Tem um osso. Vou ver se vai dar pra domesticar um lobo. Não fuja de mim, porco. Porco! Sai o velho. Torcinho, torcinho bom. Vem cá. Vem cá. Tá bom, mas cadê aquele... Aquele bichinho. Bichoso. Vem cá, nego. Aqui. Vem cá. Haha, moleque. Vem cá, bota seu nome de... É. Então venha. Pichoco. Sigami. Vamos passar a gente para me seguir. Ok, vamos lá. Petlosnevik. Vou botar o nome de Petlosnevik. Vem, Nick. Me siga. Será que eu vou colocar ele aqui? Ah, eu não... Não mexi com o botão. Então, vem, nego. Vamos para casa. Irei guardá-lo. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, temos a caverna aqui. Vamos dar uma semi-explorada nela. Acho que não tem nada interessante aqui dentro, não. Onde é esse? Só para... Só para que eu explorei. Então, galera. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Vai ter uma vinhetinha nova no final. Vinheta não. A finalização nova. Espero que eu tenha gostado. Eu vou levar meu... Meu poodlezinho lá para a minha casa. E vou terminar o vídeo. Então, deixa eu trazê-lo. Vem, nego. Vem. Vou botar o nome dele de Snow. Mas consigo... Enfim, né? Beleza. Vamos lá. Levar o Snow lá para casa. Enquanto isso, eu vou explicar o que vai ter no canal a partir de hoje. Galera, vai ter umas séries mais interessantes. A partir de agora, eu entrei na fullscreen. Vocês podem já ter percebido. Não vou ter problemas com direitos autorais, mas vou tentar o máximo de trazer vídeos legais para vocês. Estou ficando com fome. Estou pensando em trazer Resident Evil Revelation para vocês. Também... Eu estou querendo trazer todas as sagas do Resident Evil que já lançaram. Na verdade, de... Em... Em números. A primeira Resident Evil 1, de Play 1. Mas eu acho que a galera não está muito afim de ver Resident Evil 1. Se estiverem afim de ver Resident Evil 1, postem nos comentários. Que eu vou trazer também. Sim, eu vou fazer a... Vou terminar essa aqui. Como isso aqui vai ser somente em modo aventura. Eu não vou deixar... Eu não vou deixar isso aqui em prioridade. Vai ser um vídeo de vez em quando. Ou sempre. Depende. Vou trazer vários convidados. Ele é teletransporte também. Então... Calma aí. Esse aqui é teletransporte, mas... Ai, caraca. Até se precisando de transporte, mas me deixa vivo. Pelo menos, ok? Então... Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vi um troço preto. Vem por aqui, velho. Não estou ficando doido, não. Cadê o meu? Snow. Fazer um vídeo aqui. Vem cá, Snow. Vem cá. Isso é meu... Isso aí. Fica aqui do lado do meu Snow. Na F5. Então, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui. Esse aqui é minha skin do Itachi. Obrigado a todos que assistiram. Deem um... Avaliem este vídeo. É muito bom. Se você é novo no canal, se inscreva. Curta e compartilhe se estiver vendo pelo Facebook. E... Até a próxima. E... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho